Livramento triplo Deus me protegeu, mas também o Linkin Park e o Spotify Como assim gente? Vamos ver! Boa noite Ana, boa noite assombrados, meu nome é fulano e resolvi escrever esse relato para compartilhar com vocês o quanto Deus é maravilhoso Não há nada de paranormal, apenas uma história de como houve comigo um livramento de um grave acidente Isso aconteceu agora, no início do mês de agosto de 2021 Aos finais de semana faço um trabalho extra, um bico, para complementar o orçamento de casa Então faço entregas de moto para esses aplicativos de comida por delivery Ok, então é o mesmo moço do primeiro relato da boiada Então em uma sexta-feira à noite liguei o aplicativo no celular e saí para trabalhar Moro em São José do Rio Preto, interior de São Paulo Aqui a cidade tem cerca de uns 500 mil habitantes e um trânsito um pouco problemático Nessa cidade parece que os veículos vêm sem o sistema de setas Ui, não é gente, meu Deus do céu, ou então dá seta errado Eu lá esperando, o cara lá tinha a avenida aqui, carro que vem de lá, de cá E você pode virar tanto para cá quanto seguir reto E lá dois carros dando seta, que ia virar E eu falei, pode vir, eu estou aqui, eu espero você virar Aí passa o primeiro, reto, e eu esperando Aí passa o segundo, estava dando seta para cá, reto também Ou então, dá seta errado, não dá seta Realmente, todo mundo que vem para cá, que vem dirigir aqui, reclama da mesma coisa O pessoal não sabe dar seta aqui? Não, não sabe, não sei Se daqui você sentou em Rio Preto, você não pode dar seta Bom, enfim, realmente, nessa cidade parece que os veículos vêm sem o sistema de setas Grande parte dos motoristas daqui ainda não descobriram que ela existe Não é? Pois é Rio Pretences, tem ali, do lado, assim, você põe para cima Você indica que você vai para baixo, você indica que você vai para lá É facinho usar, muito bom Usar da maneira correta, tá? Indicar que você vai entrar mesmo ali Enfim Mas a história não tem nada a ver com setas Mas vamos ao que me salvou de não me machucar seriamente ou até mesmo morrer Para quem não sabe, os motoboys nas entregas vivem apressados Quanto mais rápido eles são, mais entregas conseguem fazer E, consequentemente, mais dinheiro conseguem fazer Eu não sou assim Eu prefiro ir mais devagar e me arriscar menos Afinal, do que vale o dinheiro se não voltarmos bem para as nossas famílias, não é? Quando saio para trabalhar, costumo usar um fone bluetooth Para colocar músicas E assim o período de trabalho ser mais rápido e menos estressante Então já tenho minha playlist de rock no aplicativo de música No Spotify Para alegrar mais a noite de trabalho E vou pela cidade com atenção no trânsito, nas entregas Mas também ouvindo minhas músicas Nesse dia de trabalho, tinha acabado de começar E me dirigia até o centro da cidade Onde existem mais entregas por conta da quantidade maior de restaurantes e tal No trajeto, parei no semáforo, no semáforo vermelho Nas esquinas da rua Marechal Deodoro Esquina com a Cenobelino de Barros Serra Da Marechal com a Cenobelino Antes, já queria colocar a banda Linkin Park para ouvir Como o sinal estava fechado, essa foi a ocasião certa Comecei a procurar a tal banda e não percebi que o semáforo abriu Pois só a minha moto aguardava o sinal vermelho Aguardava no sinal vermelho Foi então que algo me assustou Uma carreta passou a uns 60 km por hora no sinal vermelho Pois para mim já estava verde Eu assustei com o barulho alto da carreta e vi que o semáforo, para mim, já estava verde Se eu não tivesse parado para colocar a música, certamente não estaria aqui para contar essa história Afinal, se tivesse saído assim que o semáforo abriu, essa carreta me acertaria em cheio Passado o susto, saindo daquele local, nem tive vontade de xingar o motorista do caminhão Que seguiu em outra direção O único pensamento que tive foi de agradecer a Deus pelo livramento Por permitir que eu voltasse para casa bem Deus é maravilhoso Mas deixo o recado para todos sermos mais conscientes no trânsito Não excedam a velocidade, não avancem sinais e não bebam se for dirigir E se bebeu, então não dirija Lembrem-se que por trás de uma tragédia no trânsito, existe uma família devastada Que chora por alguém que perdeu Ou chora por lesões, traumas que ficam Aos meus amigos entregadores que ouvem este relato Sejam mais prudentes Não corram tanto Afinal, a sua vida vale muito mais que qualquer valor de entrega E suas famílias os esperam Esperam que voltem em segurança Espero que o texto não tenha ficado truncado e nem confuso E obrigado, Ana e Mateus Por me dar essa oportunidade de falar a todos o quanto Deus é bom e nos protege Rapaz, vai falar que é coincidência Gente do céu Muito obrigada Um beijo para você Olha, é um segundo, gente Não vou dizer um segundo, mas às vezes tem dez segundos Que ele parou Se ele não tiver Ó, já, às vezes já é uma coisa, né Já uma coisa vem colocando na sua mente Ouve tal música, muda, para Só para você falar Ai, gente, essa música, né Não sai da minha cabeça que eu tenho que escutar Linkin Park Quero escutar Ai, parou Ai, ele foi vendo lá Não viu que o sinal abriu E a carreta passou no vermelho Se ele tivesse visto o sinal abrir Com certeza ele teria passado E... Credo E, gente, quantos desses livramentos Cadê? Me digam aí, quantos desses livramentos não acontecem todos os dias com tantas pessoas Coisinhas poucas que às vezes você não se dá conta que foi um livramento Sabe, coisinhas que você fala Nossa, se eu tivesse feito isso Poderia ter acontecido aquilo Será que foi coincidência? Ou foi aquela mãozinha do além Te tirando daqui Te colocando ali Para te livrar de algo Né? Muito interessante Não acredito em coincidências E aí E aí Obrigado.